Oi eles aí! E aí galera, beleza? Eu sou o Chacals e hoje eu trago pra vocês uma brincadeirinha nos Diary Burr. Vamos de Elária para Liedel. Se liga aí! Reinoscoins.com.br. Mediga Rose no melhor preço e facilidade no pagamento é aqui. Bom, vamos na caminhada aí. Pra você que não conhece, esse é o vilarejo de Liedel ou Liedel, sei lá como que fala. Liedel. É isso aí galera, se liga aí. Por favor, não matem as borboletinhas. E vamos que vamos. Pra quem está acompanhando aí, eu estou jogando Medivia Online também, que seria um Tibia 7.4, mas é um cliente próprio. Seria um jogo próprio na verdade. Então galera, deixe seu like, se inscreva e acione o sininho aí pra você ser notificado de quando eu lançar os meus vídeos. Galera, é isso aí. Estamos chegando aqui no respawn. Chegamos na verdade no respawn de Diary Burr. E a minha missão inicial era, desculpa, era completar uma task de Dark Knight. Aí o Tiriva Assassina, é nós moleque, tamo junto, Tiriva Assassina. Barbária, monstruoso. Então galera, a minha intenção inicial era completar uma task de Dark Knight. Só que eu creio que não deu muito certo. Se liguem aí. Como que foi? Colocando uma ideia aí com o Manu Tiriva. É nóis, bro. Vamos ruxar isso aí pra dar um help pra nós mais pra frente, hein. Vamos juntos. É isso aí. Manu Tiriva participou aí do sorteio. Infelizmente não foi dessa vez. Quem ganhou foi a Helena Leninha. É isso aí. Diary Burr não é uma criatura muito forte e o drop dela é legal. Se você é Warrior, Paladin ou Barbária, seria interessante você lurar vários Diary Burrs, tipo 8 em volta de você e caçar na magia. Dá pra fazer um lucro e uma XP muito boa. E é o que eu vou tentar fazer de Mage. Não sei se a XP vai ser boa, mas vamos ver. Como vocês perceberam nesse vídeo, eu estou narrando também. Espero que o áudio tenha melhorado, pois estou gravando direto do meu aparelho celular. E olha o bichão aí. Bruto! Bate pra caramba! Toma! Psh! Vai! Ele sumona essa bosta desse Thug aí, que atrapalha eu caçar. Tive que subir pra realar. Vamos matar essa Valkyrie aqui rapidinho. E é isso. Vamos lá. Olha o Outlaw. Esse maldito fica me atacando pela jaula ali, pela gaiola. E eu não consigo atacar ele, velho. Isso aí me irrita muito. É como as outras criaturas lá no vídeo do Swamp Troll, que ficam roubando minha mana e eu não consigo atacar elas. Vamos tentar de novo. Se liga aí, que o bicho é bruto. Faio, velho. Se liga. É. Não foi dessa vez. Ninja The Dog nasceu no templo, pegou um teleportezinho aí. Então vamos de novo. E dessa vez vamos fazer agora a Hunt dos Dying Bird. fazer a brincadeira certinho. Olha ali o hit de 755 eu tomei. Caraca! O bicho é muito bruto, velho. Então vamos que vamos, galera. Vamos voltar pra lá. Salve, Set Match. É nóis. Vou pular alguns pedaços, galera. Senão vai ficar muita enrolação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E é isso aí. Tamo aqui no Dying Bird. E vamos lurar 9 bicho, porque aqui é Hardcore. Vamos lá. Vai contando aí. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Será que o Ninja The Dog vai dar conta? Vamos ver. Se liga aí, galera. Vou aumentar o peso e curte aí essa Hunt muito louca. É nóis. Galera, se você quiser comprar Tibia Coins ou Medíbia Rosas, é reidoscoins.com.br. É nóis, malucos. Vamos matando os bichinhos aqui. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti